Água alcalina com vanádio faz bem para a saúde? Faz bem para os rins? Fica nesse vídeo até o final que eu vou contar para você. Olá pessoal, eu sou o Dr. Roberto Gavão do canal Nefrologista, mais uma vez aqui para um vídeo interessante, hoje falando novamente sobre águas e saúde renal e vamos ajudar o nosso canal crescer cada vez mais, fazendo uma inscrição, ativando o sininho das notificações e deixando aquele like para a gente ir direto no assunto. No vídeo anterior eu falei sobre águas alcalinas com pH 10, a mais conhecida delas é a Ibirá e hoje eu vou falar sobre água com pH 10, também alcalina, mas que contém uma substância chamada vanádio, a mais conhecida do mercado é essa aqui chamada Isferrier. Muita gente não sabe, até conversei hoje com algumas pessoas que desconhecem o vanádio e até um amigo meu não sabia nem que existia essa água chamada Isferrier, mas eu vejo muito na mídia um apelo comercial porque é uma água alcalina com pH 10 que contém vanádio, esse vanádio é falado várias vezes como sendo algo positivo, algo que faz bem para a saúde. Antes de tudo eu preciso explicar o que é o vanádio. O vanádio é um tipo de metal que pertence ao chamado grupo 5 da tabela periódica, é um metal utilizado muito na indústria metalúrgica na formação de ligas metálicas. Para eu poder falar sobre o vanádio eu fiz aqui uma pesquisa na literatura médica, como sempre eu faço aqui no canal aliás para falar sobre qualquer assunto. E realmente eu não encontrei muitas informações convincentes sobre efeitos benéficos no nosso organismo. O que se comenta é que o vanádio teria uma ação antioxidante, anti envelhecimento, que ele reduziria o risco de doenças crônicas, doenças cardiovasculares e até teria um papel em melhorar o metabolismo da glicose, como se ele fizesse ali o papel da insulina. Agora, a grande realidade é que quando eu pesquiso sobre vanádio em plataformas médicas sérias, como PubMed e o UpToDate, eu não encontro nenhum tipo de artigo, nenhum tipo de estudo feito com humanos demonstrando esse tipo de efeito. Então já respondendo a primeira pergunta desse vídeo, se você quiser saber se o nosso organismo precisa de vanádio, se precisa repor vanádio e se tem alguma coisa que comprove que vanádio faça bem para a saúde, por enquanto a resposta é não, não tem nada sobre esse assunto. O fato é que além de eu não encontrar nada assim muito positivo a respeito do vanádio, uma curiosidade é que quando você coloca vanádio água no Google, o que que aparece? Aparecem links para diversos fabricantes de água mineral que contém vanádio, especialmente a Esferriê e também a água Ibirá que também contém um pouco de vanádio. E quando você entra no site da Esferriê, por exemplo, tem depoimentos de profissionais falando a favor dos benefícios do vanádio, só que não há nenhum tipo de referência bibliográfica comprovando o que está sendo dito a respeito desses efeitos positivos, entenderam? Agora, a curiosidade não termina por aí. Quando você pega as palavras vanádio e água, passa para o inglês, ou seja, Vanadium, Water, coloca no Google, a coisa fica muito estranha, muda da água para o vinho, ao invés de propagandas de águas minerais com vanádio, o que nós temos são links para diversas legislações, ONGs, artigos científicos, são várias referências tratando o vanádio como um metal tóxico, como uma substância contaminante da água. Nessa busca que eu fiz no Google, o primeiro link que aparece é de uma ONG chamada Drink Tap, que você tem ali uma série de perguntas e respostas a respeito da toxicidade do vanádio. E as perguntas são do tipo, tem vanádio na água? O que acontece se eu for exposto ao vanádio? Como eu posso reduzir a quantidade de vanádio? Eu acho no mínimo interessante que nos Estados Unidos a preocupação seja exatamente o contrário da nossa aqui. O segundo link que aparece para mim é de uma pesquisadora italiana chamada Roberta Russo. No artigo da minha chará, doutora Roberta Russo, ela questiona se o vanádio é tóxico ou terapêutico. E para quem tiver curiosidade, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para todos esses artigos que eu estou mencionando aqui. O que tem de interessante na pesquisa da nossa colega italiana é que ela estudou a quantidade de vanádio nas fontes de água próximas ao vulcão Etna. E em média ela encontrou 15 microgramas por litro de vanádio. O micrograma é um milésimo de um miligrama, que é um milésimo de um grama, que é um milésimo de um quilo, pessoal. Então realmente 15 microgramas por litro é uma quantidade bem pequena. E é importante eu mencionar aqui que pela legislação europeia e italiana, a quantidade máxima permitida de vanádio para cada litro é de 140 microgramas. E é nesse ponto aqui que eu gostaria de chamar atenção para a nossa água esferriê, que ela contém 0,34 miligramas por litro, o que equivale a 340 microgramas por litro. Ou seja, na Itália e em toda a Europa a venda dessa água não seria permitida. Por outro lado, a água ibirá contém 0,08 miligramas por litro, o que dá 80 microgramas por litro. Então, portanto, na Europa a água ibirá teria sua venda permitida se levássemos em consideração apenas esse critério da quantidade de vanádio por litro. Nos Estados Unidos, a questão da água também é levada muito a sério. Nós temos aí algumas agências que regulam a qualidade da água. A principal delas é a EPA, que é uma agência de proteção ambiental. E ainda temos uma agência de substâncias tóxicas e registro de doenças, que é um braço do CDC. As águas estudadas em todos os Estados Unidos demonstram que, em média, a concentração de vanádio é em torno de 1 micrograma por litro. Em relação à quantidade por dia que uma pessoa pode ingerir de vanádio, se a gente considerar que a maioria das águas potáveis e mesmo águas minerais do mundo inteiro tem cerca de 1, no máximo 15 microgramas para cada litro, o consumo de água é muito seguro. Já o nível considerado tóxico é a quantidade de 1,8 miligramas por dia. Aqui eu não estou falando micrograma, estou falando miligrama. Tomando como exemplo a nossa água esferriê, que contém 0,34 miligramas por litro, você chegaria fácil a essa dose tóxica de 1,8 miligramas, tomando aí cerca de 5 litros por dia dessa água. 5 litros de água por dia aparece muita água, mas a gente precisa lembrar que não é impossível uma pessoa tomar essa quantidade. Lembrando que muita gente toma por conta de cálculos renais ou por morarem numa região muito quente ou ainda apenas por um hábito de vida. Nesse final, vocês devem querer a minha opinião sobre esse tipo de água rica em vanádio. Eu acho que se a quantidade média de vanádio nas águas minerais, águas potáveis, mundo afora, é em torno de 1, mesmo numa água vulcânica, em torno de 15 microgramas por litro, realmente chama muito atenção o fato de uma água mineral ter aí 340 microgramas para cada litro. E como eu mencionei no começo do vídeo, esse tipo de água não seria aprovada na Europa. Essa concentração não chega a ser absurdamente elevada, mas como a gente calculou aqui, se uma pessoa tomar em excesso esse tipo de água, pode sim ter algum tipo de problema de toxicidade. Em relação aos rins, não há nenhum tipo de benefício observado com o vanádio e quando a gente pesquisa vanádio numa plataforma como up to date, curiosamente a única menção do vanádio é que ele é um tipo de metal que tem que ser removido da água do paciente que faz hemodiálise, porque em quantidades excessivas ele pode ser tóxico. Num outro artigo que eu vou deixar a descrição aqui no vídeo, há também uma preocupação em relação à exposição ocupacional, ou seja, a inalação do vanádio por trabalhadores de metalúrgica. E as alterações clínicas mais encontradas nesses trabalhadores que se intoxicam pela inalação de vanádio são alterações neurológicas e respiratórias. Em resumo, o vanádio aqui no Brasil é um objeto de peça publicitária para se vender mais água mineral, chamando atenção para benefícios que não são comprovados cientificamente pela literatura médica séria. Enquanto nos Estados Unidos e Europa, o vanádio é visto como apenas mais um dos vários componentes da água natural, que em determinadas quantidades pode ser visto como um contaminante com alguns potenciais riscos à saúde, o que leva, no final das contas, a essa legislação bastante rigorosa que, no fundo, visa apenas garantir a segurança da saúde das pessoas. Eu espero que esse conteúdo tenha sido útil para você. Se você gostou, além do like, compartilhe em suas redes sociais, nos grupos de WhatsApp. Eu volto em breve com um novo vídeo aqui no canal. Um grande abraço.